Depois de usar a sopladora Metrovaxi, vamos passar para a secadora de equipa. O braço pode subir para pelas maiores ou barrar para pelas menores, sim? Mais chicos. A calça também pode subir ou barrar. E mira, você pode girar um grau de 360, sim? Barrar e virar 360 para secar sua barriga. Depois sobe e gira para secar sua espalda, sim? Tienes 4 tipos de velocidades, sim? Aire frio, aire tibio, aire um pouco mais forte do que tibio e o aire caliente, sim? Vamos por etapas, sempre passo a passo. 1, 2, 3, 4. Fim, finalizado o peiro, sim? Pode ver que está peinado. Espero que tenha gostado do vídeo, sim? Qualquer dúvida é só perguntar abaixo, sim? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho